Uma boa noite você que me acompanha neste momento, neste encontro tão especial. Eu lhe convido a viver um momento de profunda autodescoberta, de renovação, permitindo que Deus nos guie pelos caminhos mais íntimos de nossa alma. Este momento te levará a se reconectar com quem você é, a compreender também os desafios que enfrenta e, acima de tudo, a confiar que Deus está conduzindo cada passo. Não é uma oração comum, mas uma experiência que tocará o profundo do seu coração e que você vai dar clareza para a sua vida. Então imagine-se caminhando em um vasto campo tranquilo, onde o silêncio da noite envolve tudo ao seu redor. As estrelas brilham no céu. Você sente a brisa suave tocando sua pele. Este é o cenário perfeito para um encontro com Deus. E Ele te chama para este encontro. O espaço onde você pode deixar as preocupações do dia e, então, se concentrar na sua presença. E, enquanto você caminha, sinta a paz começar a invadir o seu coração. Cada passo que você dá é uma aproximação da presença de Deus. E Ele está à sua espera. Você não precisa se preocupar o que dirá ou como se expressar. Deus conhece seu coração melhor do que você mesmo. E, ao encontrar Deus nesse campo, você se senta em uma pedra próxima e sente que este é o momento de refletir como você tem se sentido ultimamente. Talvez, em alguns momentos, você tenha sentido que está caminhando sem direção, como se estivesse tentando encontrar um propósito ou até mesmo sentido. Ou, talvez, você tenha se sentido cansado emocionalmente, sobrecarregado pelas demandas da vida. Este, então, é o momento de ser honesto consigo mesmo. Deus não está aqui para te julgar, mas para te ajudar a compreender os seus sentimentos. E Ele te chama a refletir sobre o que está em seu coração, a reconhecer também as áreas que precisam de atenção, de cura, de renovação. Então, pare e olhe para dentro de você mesmo. Qual é a área da sua vida que está em desordem? Agora que você reconheceu o que está dentro de você, Deus te convida a entregar esses fatos. Imagine-se, então, segurando uma mochila pesada, cheia de preocupações, cheia de medos, inseguranças. Esta mochila tem te acompanhado por muito tempo. Talvez você nem tenha percebido o quanto ela pesa. Mas hoje, Deus te chama a entregar essa carga a Ele. Visualize-se, então, tirando a mochila dos ombros e entregando-a nas mãos de Deus. Ele, então, a recebe com um sorriso amoroso e a coloca de lado. Como quem diz? Você não precisa mais carregar isso sozinho. Então, sinta o alívio imediato que surge ao entregar as suas preocupações. O que antes parecia impossível, impossível de suportar, agora é substituído pela leveza da paz de Deus. E essa entrega não significa que seus problemas desaparecerão imediatamente e instantaneamente, mas sim que você não precisa mais enfrentar tudo sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para te ajudar em cada desafio. Ele tem o poder de transformar aquilo que você não pode. E agora que você entregou, então, seus fartos, Deus te convida a continuar a caminhada. Mas desta vez, dentro de si mesmo. Ele quer te guiar por um caminho inteiro, onde você poderá explorar emoções que talvez tenha evitado ou até mesmo ignorado. Pode ser que existam medos que você não quis enfrentar. Dores do passado, que ainda ressoam no presente. Deus caminha ao seu lado e, juntos, vocês começam a explorar essas emoções. Cada passo que você dá é uma oportunidade de enfrentar essas áreas com coragem, sabendo que Deus está com você. Talvez você sinta tristeza por algo que aconteceu no passado. Talvez haja arrependimento por decisões que não deram certo. Ou até mesmo, quem sabe, existe uma ferida que ainda não cicatrizou. Então, este é o momento de permitir que essas emoções venham à tona, mas sem medo. Deus está pronto para lidar com elas junto com você. E não há necessidade de fugir, pois Ele te oferece cura e consolo. Agora, imagine-se sentado com Deus, conversando abertamente sobre essas emoções, sem filtros, sem máscaras. Ele te ouve com atenção e, em cada palavra, te oferece compreensão e amor. Então, sinta esse momento. E, à medida que você enfrenta essas emoções, Deus estende suas mãos e toca cada área de dor. Sinta o calor suave de suas mãos em seu coração, trazendo cura, inovação. Ele não apenas te ouve, mas também age. Cada toque de Deus em seu ser é como um bálsamo que alivia a dor. apaga as feridas, traz vida nova. Enquanto Deus toca em seu coração, Ele te diz, eu estou aqui, eu sempre estive e eu estou curando você agora. Sinta, então, essa verdade profunda dentro de você. As emoções que antes te sobrecarregavam, agora estão sendo transformadas pela presença de Deus. Ele está restaurando o que foi quebrado e você então começa a sentir uma leveza nova, uma sensação de que as coisas podem ser diferentes daqui para frente. E com o coração restaurado, Deus agora te chama para olhar para o futuro. Ele te mostra um novo caminho, uma estrada iluminada pela luz da esperança. Onde antes havia dúvidas, agora a confiança. Onde antes havia medo, agora a coragem. Imagine-se também caminhando por uma estrada com Deus ao lado. cada passo que você dá é cheio de propósito, cheio de fé. Deus te lembra que Ele tem planos para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E mesmo que você ainda não veja tudo com clareza, saiba que Deus está à frente preparando cada detalhe. Então, permita que essa renovação de esperança invada todo o seu ser. As preocupações do amanhã começam a perder força, pois você sabe que Deus está cuidando de tudo. Ele não te abandonou e Ele jamais o fará. cada sonho que você pensou estar perdido, cada desejo que parecia impossível, agora está nas mãos de Deus e Ele pode transformar todas as coisas para o bem. E agora que você percorreu esse caminho interior com Deus ao seu lado, sinta como o seu coração está mais leve, mais cheio de esperança, de paz. Este foi um encontro profundo, onde você pode reconhecer as suas emoções, entregá-las a Deus e também receber cura e renovação. E antes de encerrar, tire um momento também para agradecer a Deus por este tempo juntos. Agradeça por sua presença constante, por suas mãos curadoras e por sua promessa de um futuro cheio de esperança. Ele esteve contigo durante toda a jornada e estará com você também em cada dia que virá. Então, permita-se descansar nesta verdade. Deus está no controle. Ele conhece suas lutas, seus medos e seus anseios e está trabalhando em cada um deles. Então, durma em paz, sabendo que você nunca está sozinho. Amém? E claro, hoje, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Eu nunca estou sozinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça, o gostei e o like no vídeo é muito importante, e se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sino de notificações para todas, pois assim você não perderá nenhum vídeo postado aqui no canal. Assim, também lhe convido, siga o canal e viva lá no Instagram todos os dias, um conteúdo muito especial. E claro, se você também puder e tiver condições, apoie o canal se tornando membro. Fortaleça, ainda mais, essa obra. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Ele permitir. E tenha uma ótima e abençoada noite.